A atual presidente, que está no poder há mais de três anos e cujo mandato termina em janeiro de 2024, se recusa a divulgar a lista dos eleitores e não fornece nenhuma informação sobre a eleição. Apenas ela tem acesso à lista de votantes e vai pessoalmente em cada um deles solicitando a procuração com intenção de voto, pois é assim que é o voto no jiu-jitsu. Bom, minha advogada foi ao escritório da federação, que aliás está em condições precárias, para obter informações necessárias para garantir uma eleição limpa e democrática. Surpreendentemente, ela foi recebida com gritos, agressões verbais, palavrões e expulsa do local. Ela costumava abrir às terças e quintas de meia-dia e trinta às três horas da tarde, agora simplesmente não abre mais, sabe por quê? Para evitar qualquer notificação judicial que a obrigue a fornecer as informações que eu preciso, que eu estou solicitando, estão ocultando os dados e eu como candidato, eu tenho o direito de conhecer.